Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Começa amanhã e se estende até sábado o segundo acampamento literário e cultural de Itapes. Durante o evento, também será realizado mais uma edição do Pequeno Artista e o 13º Encontro Nacional de Contadores de Histórias ao Pé do Ouvido. A programação desta terça-feira inicia às 9h da manhã e vai até às 4h30 da tarde, com contação de histórias. E à noite, a partir das 19h30, a apresentação do Progin e o lançamento do documentário sobre o artista tapense Silvio Rebello, realizado por alunos da rede pública do município. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Prefeitura de Itapes e SESC. Número 2 Legenda Adriana Zanotto